Bora Ninho, chama! Deu um chá de cama, e como é que não gama nessa safada? Pra não chonar mais o meu coração chonou É que ela tem fama, é ruim no amor É que eu jogo sem sentimento, brinco sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por suprimento Ela senta, 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 senta Se se apaixonar, se preparar por suprimento Se se apaixonar, se preparar por suprimento Ela senta, 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 senta sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por suprimento Eu sou uma pegada de vaqueiro E pra quem for me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Deu um chá de cama, e como é que não gama nessa safada? Pra não chonar mais o meu coração chonou É que ela tem fama, é ruim no amor É que eu jogo sem sentimento, brinco sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por suprimento Ela senta, senta, senta Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Ela joga sem sentimento, ela quica sem sentimento E se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Ela senta, 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 senta Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Isso é pegada de raqueiro Jotas e Serrãs Jotas e Serrãs Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento